E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui trazendo mais um jogo pra vocês E o jogo de hoje é Drunken Fist Um jogo de simulador de briga de bêbado Onde a gente tem que sair pelas ruas loucaço e sair metendo a porrada em todo mundo E bom, é um jogo bem doido, bem engraçado E bom, vamos lá, vamos jogar Bom, basicamente galera, a gente tem uma lista de vários movimentos A gente pode dar soco normal, pode dar soco alto, pode dar chute, chute baixo, double kick Dá pra dar chute pulando e tudo isso com o nosso personagem bêbado Bom, a gente precisa ficar de olho na nossa vida, que é os coraçõezinhos, a nossa energia Que é a barrinha amarela ali em cima Tanto que algumas ações, se eu ficar apertando espaço e quer desviar, a barrinha de energia vai diminuindo Temos também a barrinha de bebida, onde a gente precisa beber E se a gente não ficar bêbado, a gente perde Precisamos também fazer xixi na rua Ai meu Deus, meu pé ficou preso ali Beleza, então vamos lá né galera A gente tem que dar porrada nesses caras aqui Então a gente chega Eu caí, eu caí no chão Levanta fi, levanta ai meu Deus Calma, calma, calma Aperta aqui, boa Rapaz, faz um xixi nele agora Beleza, 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 beleza Calma, para, para, para Eu escorreguei no meu xixi Não, escorrega no meu xixi véi Escorrega no meu xixi véi Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu escorreguei no meu xixi Eu escorreguei no meu xixi de novo Por que que o véio não escorrega e eu sim Calma, derruba ele Boa, ok Vem pra cá Vamos meter a porrada nele Mete a porrada nele Soco, calma Soco, soco Chute Boa Eu derrubei ele Matei ele Beleza, galera Beleza, beleza, beleza Ó, tem um hambúrguer aqui, hein O que que o hambúrguer faz? Come o hambúrguer Ó Boa, hein, galera Bom, hambúrguão aí Tá na bala Agora vem correndo E vai Caraca, deu uma bicuda nele Calma Espera ele subir Espera ele levantar E vamos dar uma rasteira nele Boa, galera Agora dá um chutinho Como que é o chute baixo? Control Ai, meu Deus É control mesmo Calma Não, 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 não Apertei pra fazer xixi Eu tô fazendo xixi nele Ele me deu um socão na cara Calma, 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 calma Calma Dá uma corridinha Dá uma corridinha Beleza Virou Vai Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu fui dar rasteira e ele me derrubou Calma, 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 calma Não, não me derruba não Não me derruba não Toma um chute Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Vai Agora vai Boa Deu um chute Deu um soco na cabeça dele Beleza Que mais, que mais, que mais, que mais Tá, acho que eu preciso dar uma bebidinha, hein Vamos beber um pouquinho aqui, hein, galera Bebe um pouquinho Ó, ó, ó Boa Boa, 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 boa Meu Deus Tá, eu tô bêbado, galera Eu tô bêbado Ué, mas não é esse o objetivo do jogo Mas vamos lá Vem correndo Ai, meu Deus Eu não tô correndo pro lado certo Vem correndo Vem correndo Vai, chutão Vai, chutão Boa Derrubei os dois, galera Derrubei os dois Calma, vira Vira, Feberis Vira Dá uma rasteira nele Boa Agora vira Dá uma rasteira nele também Nossa, galera A gente é o melhor lutador Vai, calma Ai, meu Deus Só não cai pro fim do mapa Só não cai pro fim do mapa Vem, toma Ok Beleza Vem, 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 vem Toma Caraca, galera Não Eu acabei com dois caras Rapidinho Deixa eu comer aqui o hamburgão Come o hamburgão Beleza O hambúrguer dá o quê? Dá vida Ah, dá vida E a gente também quase gastou toda a nossa energia, hein, galera Tem que ficar de olho na barrinha de energia Ó, tem um cara ali com pagamento de estacionamento Vem cá, Fih Ai, meu Deus Ai, errei Toma Beleza Foi o chutão Vai Chute baixo Calma Ai, meu Deus Eu preciso fazer xixi Calma Dá mais um chute Beleza Faz xixi nele Faz xixi nele Ótimo, ótimo Beleza Galera Não faça xixi na rua, viu Ok Fizemos um xixizinho Tem uma garrafa aqui Pega ela Beleza Tem mais gente? Vamos meter porrada em todo mundo Vem pra cá Será que eu consigo derrubar os três, galera? Vem Eu caí no chão Mas tá tudo certo Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Vem, 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 vem E... Ai, errei Calma Vem, 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 vem Toma Ai, meu Deus Eu errei de novo Ai, eu tô no meio Não consigo ver nada Ai, meu Deus 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 Calma, galera Eu não sei o que eu faço Toma Chutei Ai, tomei na cara Levanta, Fih Levanta, Fih Meu Deus Tô dentro do cara Tô dentro do cara Tá rasteira Ai, meu Deus Vira pra cá Ai, ai Toma Toma Ai, meu Deus Eu tô tomando, galera Eu tô no chão Eu tô no chão Por favor, não me derruba, véi Vou dar uma rasteira Boa Derrubei um Opa Beleza Eu acho que foi Ai, toma Boa Dei um super chutão Dá uma rasteira Dá uma rasteira pra finalizar Boa, galera Matamos Ainda tem mais Tem mais vida Tem mais vida Vem, Fih Toma Boa Eu dei um soquinho Completamos o nível Boa, galera A gente completou Ó Meu Deus, galera Nosso personagem tá louco Ele começou a dançar Mas a gente completou o nível, hein, galera A gente derrubou oito caras Pera Agora já começa o nível dois? Meu Deus Agora são outros caras Ai, meu Deus Tá, deixa eu comer o meu Não Bebe a bebidinha Beleza Ok Aí, tá Caiu no chão Tudo certo Tudo certo A gente levantando A gente o que? Come nosso hamburgão Faz um xixi Né? Pra já ficar poderosão E ir atrás dos outros caras Ok Calma Faz um xixizinho Beleza Ah não, galera Olha os jogos Que eu trago pro canal, né? Vem, 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 vem Espera Tem que... Calma Pega a bebidinha aqui Pega a bebidinha Beleza Vira pro outro lado O ruim que os controles, galera É meio bugado, viu? Porque os movimentos não é muito o que a gente quer Eles tão tacando coisa Vai tacar a sua mãe, fi Vai tacar a sua mãe Toma Beleza Dá uma rasteira nele Toma Beleza Vai, chute baixo Toma Mais um chute baixo Vai Toma Boa, galera A gente derrubou esse punk Ok, espera Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Beleza Vem passando Vai Opa Foi quase Beleza Vem, vem Ô, ô Ai, meu Deus Eu errei Virou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Vem Dá uma rasteira Boa Ok Chega aqui pertinho Dá bicuda Beleza Ai, meu Deus O ruim que ele tá na minha perna Dá bicuda Não deu certo Dá soco Vai mais um Mais um Boa Derrubamos ele Ok, tem dois caras ali Mas deixa eu fazer um xixizinho Esse cara tá parecendo eu, galera Toda hora que é fazer xixi Beleza Agora vira Ok, agora vem Corre Vai Bicuda Toma Mais uma Mais uma Vai Toma Beleza Ok, agora aqui Boa Tamo indo bem, galera Tamo indo bem Agora vem pra cá Bicuda Ai, errei Ai, meu Deus Ai, tomei um socão Levanta, fi Levanta, fi Levanta, fi Beleza Vem aqui Acertei Ok Não era pra pegar em você Mas deu certo Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vai Boa Boa, galera Foi outro E agora você Rasteira Vai Rasteira, fi Eu tô sem energia Rasteira Boa Mas não pegou nele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Eu tô sem energia Toma, socão Beleza Tá no chão Tá no chão Vem, 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 vem Dá uma rasteira nele Dá uma rasteira nele Boa Tá no chão Ok Agora Chute baixo Ai, errei Vira um pouquinho Chute baixo Boa Ha Ha Agora come um hamburguinho Come um hambúrguer Beleza Agora bebe a bebidinha Bebe Olha aí, galera Olha aí Agora faz o xixi Opa Ok Caiu no chão Caiu no chão Só preciso fazer um xixizinho Vai Aproveita Aproveita Ok No corpo da galera mesmo Vamos lá, galera Eu acho que agora É a parte final, hein Tem a polícia ali também Eles tão atrás de alguém Tomara que não Atrás de mim Beleza Bom, mas eu vi Olha lá A polícia tá se movimentando ali lá no fundo Mas eu acho que eles não vêm Não vão vir até a gente por enquanto Vem Opa Eu não consigo andar direito, galera Eu vou cair no chão E aqui tem cinco caras, galera Como que eu vou peitar cinco caras? Vem pra cá Beleza Espera um pouquinho Vamos Vamos Vem Vai Toma Boa Ok, ok, ok Vem pra cá Toma outra Beleza Vem Socão Beleza Vem pra cá E socão também Toma Boa, galera Vira Vira Pro outro lado Ok Vem Socão Ui Errei Errei o socão Ele também Socão Boa Acertei Espera um pouquinho Tá, a polícia tá ali Vem cá, carinhas Para de tacar essas pedras aí Ai meu Deus Errei Vem Virou Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Toma socão E toma Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou cair Eu vou cair Ok Virou Vem Ah, eu tô chutando o monumento Toma Beleza Derrubei um Espera energia Ai meu Deus Calma Vem pra cá Vem pra cá Vem Vai Ui Acertei Caraca Galera Foi boa essa Foi boa Ok, virou 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 Tá, pera A gente tem que bater no policial Ou tem que fugir dele Porque Ah, entendi Ele vai ficar dando volta no parque E a gente tem meio que se esconder dele Beleza Mas calma Preciso fazer um xixi aqui Desculpa policial Ninguém tá fazendo xixi aqui não Viu Eu acho que ele viu Não viu Não, beleza Vem pra cá Ok Vem aqui quietinho Beleza Só não cai Só não cai Beleza Ai meu Deus Vem pra cá Eu vou ter que passar sim Ele ver a gente, hein galera Vamos 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 Ai meu Deus Eu não consigo Ai, caí Ok Eu tô só bêbado, senhor Tô só bêbado, senhor Ai meu Deus Vem pra cá Beleza Vem Ai meu Deus Não Não vem atrás de mim, policial Não, policial Não, policial Calma, policial Toma rasteira Beleza Corre, galera Corre Derrubeu, policial Vem 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 Espera Espera Beleza Ok Eu acho que vai dar certo, galera Eu acho que vai dar certo Não, 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 não Pra fora do parque Pra fora do parque Corre Tudo bem Ai meu Deus Não vem, policial Eu acho que deu certo, hein, galera Eu acho que o policial deixou a gente pra trás Mas calma Bebe uma bebidinha aqui Beleza Tranquilo Agora vamos pra cima Opa Esqueci, né Que a gente bebe e cai E ainda falta acabar com esses punks aí, hein Vem cá, seus punks Calma, deixa eu fazer um xixizinho nessa árvore aqui enquanto isso Né, tem que dar um xixizinho Ok Ah, level 3 Caraca, então aqui é o final do level 2, galera Vamos Eles estão tacando pedra Taca isso aqui Errei Ai meu Deus Dá um socão Toma Beleza Dá mais um socão Beleza Ai meu Deus Eu também tô tomando socão Tô no chão Tô no chão Tô no chão Dá rasteira Dá rasteira Uh, errei Toma Socão 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 Beleza Opa Ótimo, galera Ai meu Deus Tem um negócio na minha boca Opa Calma Virou Vai Socão Opa, errei Ai meu Deus Socão Boa Vai Falta mais um Corre Chutão Errei Ai meu Deus Tomei na cabeça Toma Ai meu Deus Toma Beleza Socão Errei Ai meu Deus Socão Vai Dá socão Foi chutão Foi chutão Ué, tem mais um Ah meu querido Agora você vai ver comigo Agora você vai ver comigo Meu filho Tô até preparado aqui Preparado E vai Socão Uou Esse foi incrível Galera E completamos O nível 2 E vai Vai na dancinha Vai na dancinha Mas galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu e quer ver mais vídeos desse jogo aqui no canal Não esquece de botar aí nos comentários E é isso gente Por favor Não bebam E principalmente não briguem na rua Tá E nem batem policiais Beleza Esse aqui é só É o vídeo totalmente errado Você não pode fazer nada desse vídeo galera Mas é isso Até o próximo vídeo Falou Bate aqui E tchau Fui 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 Fui